Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu venho trazendo aqui para mostrar para vocês uma linda encomenda e dessa vez pessoal, um jogo de suplá de 4 peças. É a primeira vez que eu faço esse modelo aqui e eu estou aqui simplesmente encantada ficou muito, muito lindo e eu espero também que vocês possam gostar, se inspirar e confeccionar ele também vou deixar aqui para vocês todas as informações desse modelo, vou deixar para vocês o nome da professora que confeccionou ele vou deixar também o link do passo a passo na descrição do vídeo e durante o vídeo eu passo para vocês também peso, medida e também passo uma sugestão de venda da pernaide de região para região então eu já te convido a ficar aqui comigo até o finalzinho desse vídeo para você não perder nadinha mas antes de eu passar para vocês todas essas informações, eu quero convidar a todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever, ativa também o sininho das notificações no modo todas, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal o YouTube já te notifica em primeira mão, deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal e aqui eu já quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, meu muito, muito obrigada e para você que é novo aqui no meu canal, para você que está chegando agora, seja muito, muito bem-vindos é uma alegria ter vocês aqui comigo pessoal, hoje eu venho mostrar para vocês essa linda encomenda aqui eu tenho 4 suplá, modelo Papai Noel, é a primeira vez que eu faço esse modelo aqui e eu fiquei, pessoal, apaixonada, ele é muito, muito lindo eu pensei, quando eu peguei essa encomenda aqui, eu até pensei que ele fosse um modelo mais difícil mas não é, pessoal, é muito, muito fácil vou passar para vocês o que foi que eu fiz para estar aumentando ele porque eu aumentei um pouquinho a mais, né, da videoaula lá que eu segui porque eu fiz o primeiro sobre a videoaula, ficou um pouquinho pequeno aí eu aumentei mais umas carreiras, mas eu vou falar para vocês daqui a pouquinho quando eu mostrar aqui esse modelo para vocês para fazer aqui essa encomenda maravilhosa, eu utilizei aqui os barbantes da crochete porque todos eles ordem 6 eu utilizei esse vermelho para fazer aqui os gorrinhos do Papai Noel utilizei também o branco para fazer essas voltas aqui, ó utilizei o barbante cru, número 6, e utilizei o preto esse barbante preto, pessoal, se vocês tiverem restinhos de fio na cor preta dá para fazer, porque ele vai bem, bem pouquinho só é para fazer os olhos do Papai Noel daqui a pouquinho vocês vão ver a quantidade que eu utilizei somente desse preto que é bem pouquinho mesmo e eu usei também aqui, pessoal, a minha agulha 3,5mm para fazer aqui os quatro Papai Noel ele, pessoal, não é difícil seguindo a videoaula que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo não tem erro, pessoal, seguindo a videoaula da professora ela ensina muito, muito bem do início ao fim da peça eu vou deixar o link do passo a passo na descrição do vídeo para vocês também que quiser confeccionar eu vou pesar aqui eles e já volto aqui mostrando para vocês esse kit maravilhoso liguei a balança vamos ver aqui o peso desse suplá lembrando, pessoal, que aqui é o peso já completo dele com toda essa aplicação então, esse suplá, ele ficou com o peso de 241 grama vou pesar aqui mais um para a gente ver se teve alguma diferença esse aqui, ó, ficou com o peso de 237 gramas esse outro ficou com o peso de 224 gramas pesando aqui o jogo completo as quatro peças eu precisei, pessoal, de 937 gramas de barbante para fazer os quatro suplá então, esse aí foi o peso dos quatro 937 gramas de barbante mas lembrando que aqui ele já está finalizado, né? já com todas as aplicações feitas e aí, vocês estão curiosos para ver que modelo é esse? então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês que modelo é esse? olha só, minha gente que modelo perfeito é a primeira vez que eu faço esse modelo aqui como eu falei e eu estou encantada ficou muito, muito bonito pronto, eu vou abrir aqui o kit para mostrar para vocês olha que lindo que ficou esse kit de suplá olha que perfeito a primeira vez que eu faço esse modelo aqui, pessoal e eu estou aqui encantada ficou muito, muito bonito quando eu peguei essa encomenda eu pensei que esse modelo aqui era muito, muito mais difícil mas não é, pessoal seguindo a videoaula da professora não tem erro olha, esse suplá aqui ele é lá do canal da Sidinha Crochê eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para vocês então, o passo a passo está lá no canal da professora Sidinha Crochê o nome desse suplá é suplá Papai Noel em crochê pessoal, esse aí é o nome dele se vocês colocarem aí na barrinha de pesquisa aqui do YouTube colocar suplá Papai Noel vai aparecer esse modelo aqui para vocês olha, pessoal aqui o meu eu tive que aumentar um pouquinho a mais lá da videoaula porque quando eu fiz o primeiro eu achei que ficou bem pequeno então, eu aumentei eu não mudei a receita eu só aumentei a quantidade de carreiras aqui, ó aqui a professora faz com duas carreiras a menos aí eu aumentei aqui duas carreiras para o meu ficar desse tamanho aqui eu aumentei duas carreiras seguindo aqui o mesmo aumento que a professora ensinou aqui no início então, eu aumentei duas carreiras aqui na cor cru e fiz, pessoal, aqui diferente lá da videoaula eu coloquei esse biquinho de acabamento em ponto carangueja eu acho que é assim que fala o nome desse acabamento então, eu fiz aqui diferente do da professora esse, essa carreirinha aqui, ó que eu aumentei lá na videoaula não tem é um, é um bico bem fácil, né esse acabamento aqui, ele é bem fácil de fazer se vocês colocarem também no YouTube ponto carangueja em crochê vai aparecer esse modelo aqui, pessoal esse pontinho aqui e lá no canal da professora Nanda, né crochês da Nanda se eu não me engano, também ela tem um suplá que também é de Papai Noel e ela finalizou com esse ponto aqui com esse pontinho carangueja então, caso vocês não conseguem fazer basta procurar aí no YouTube que vocês vão encontrar esse gorrinho também, pessoal não é difícil e aqui eu fiz a aplicação com cola quente essas aplicações aqui eu fiz todas elas com cola quente como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, pessoal o segredo da cola quente é deixar ela esquentar ali bem, bem até ficar ali derretendo todos os meus trabalhos desde quando eu iniciei com crochê eu sempre fiz assim finalizando com cola quente os que tem aplicação nunca teve reclamação aqui, essa parte aqui pra colar o gorrinho aqui no suplá essa parte eu dei algumas costurinhas com o barbante só pra garantir mesmo então, essa parte aqui como é mais pesada vamos dizer assim então, aqui eu fiz algumas aplicações dei alguns pontinhos aqui com o filme com o barbante pra costurar e aqui essas outras aplicações eu fiz com a cola quente olha só como eu falei pra vocês se a gente tiver, pessoal restinho de barbante na cor preto dá pra fazer os olhos a mesma coisa com o vermelho porque olha só o vermelho também vai bem pouquinho só pra fazer essa parte aqui do gorrinho eu vou passar pra vocês o tamanho que ficou essas minhas peças dessa pontinha, pessoal do gorro até o finalzinho ele ficou com 46 cm de comprimento e de diâmetro aqui ó dessa pontinha até aqui ele ficou com 38 cm de diâmetro ficou um tamanho muito, muito bom e já vão me contando aqui nos comentários se vocês gostaram desse modelo aqui vocês também já confeccionaram ele? me contem aqui, pessoal que eu vou amar saber e antes de eu confeccionar esse modelo aqui eu tinha um medo aqui, pessoal de fazer esse modelo porque eu tinha medo de quando colocar aqui o prato em cima dessas aplicações pra PRA eu tinha muito medo disso acontecer mas não, pessoal colocando aqui o prato ele se ajeita certinho em cima dessa parte aqui das aplicações então não corre esse risco eu acredito que deu pra vocês entenderem o que eu tô falando né mas esse era o meu medo de fazer esses assim com relevinho e o prato PRA quando a cliente colocasse mas não ele fica certinho aqui, pessoal e uma sugestão de venda pra esse modelo aqui de SUPRA pessoal fica até um pouco complicado eu passar a sugestão de venda pra vocês porque é a primeira vez que eu faço esse modelo como eu tô falando aqui pra vocês mas eu sempre deixo aqui a sugestão de venda de região pra região e como eu confeccionei ela aqui já vi que não é tão, tão difícil eu vou passar pra vocês a minha sugestão de venda esse modelo aqui, pessoal ele pode servir tranquilamente de 50 reais a 70 reais depende muito muito de região pra região e é lógico né, também que essa sugestão de venda se vocês confeccionar um modelo desse aqui e vocês conseguirem vender por mais glória a Deus é uma benção ele não é pessoal um modelo bem, bem simples ele vai sim um pouquinho a mais de material porque aqui ó toda carreira fechada o gorrinho também ele tem essas aplicações então demora um pouquinho pra gente confeccionar ele não é difícil a videoaula não é difícil de fazer porém demora um pouquinho né porque a gente tem que fazer essas aplicações faz todas essas aplicações depois tem os arrematezinhos né então por isso que a minha sugestão de venda pra ele é de 50 a 70 reais como eu tô falando é só a sugestão de venda porque sempre tem alguém também nos comentários procurando então já aproveita aqui o vídeo e já deixa também uma sugestão de venda se vocês confeccionar ele conseguir vender por mais é uma benção e esse aqui foi o nosso vídeo de hoje eu espero muito muito que vocês tenham gostado também que vocês possam confeccionar e vender bastante esse modelinho pessoal na descrição do vídeo tá o link do passo a passo dele eu vou deixar pessoal fixado no primeiro comentário o link do vídeo da promoção dos barbantes lá da fábrica dos barbantes da crochete tá rolando cinco promoção ativa e lembrando também que se vocês utilizar o meu cupom nas ofertas que tá ativa vocês ganham brinde o meu cupom pessoal falei no vídeo que tá linkado no primeiro comentário também vou deixar ele aqui na tela final quando o vídeo aqui finalizar só pra vocês clicar vai aparecer o vídeo da promoção vão lá conferir pra vocês comprar os barbantes direto da fábrica e ainda ganhar brinde pra quem utilizar o meu cupom que é hashtag nove domingas corre lá e confira o vídeo pessoal a crochete que envia pra todo o Brasil e o melhor de tudo é que não precisa de CNPJ pra vocês comprar direto da fábrica e eles ainda parcelam o pedido de vocês em até seis vezes sem juros no cartão de crédito olha que benção a gente comprar material direto da fábrica e ainda poder parcelar em seis vezes sem juros é uma benção então corre lá pra vocês conferir e comprar aí os materiais de vocês muito obrigada pela companhia de todos fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal ah não esquece conta aqui pra mim nos comentários vocês gostaram do modelo de hoje me contem aqui que eu vou amar saber que eu vou amar